Fala galera, eu vou ser sincero pra vocês, vai ter umas mudanças aqui no SBS, eu decidi inovar, sim, quero trazer mais teorias sobre o All Blue, porque a gente fala tão pouco sobre ele, tô até pensando em anunciar cassinos aqui no canal, espero que vocês estejam preparados pra isso, e vou trazer também mais vídeos sobre o Homem-Aranha, se vocês gostarem, tá bom? Então, se você deu uma risadinha, eu sei que você concordou com essas mudanças aí no canal, deu uma risadinha que eu sei, eu sei que você deu uma risadinha, Esse é o SBS, ele tem esse poder, aqui, suas perguntas se tornam, é quase uma coisa santa esse vídeo, eu não entendo o que acontece, quer mandar sua pergunta? Aparecer aqui? Clica no link aqui na descrição, deixa sua pergunta, deixa uma risadinha, e vamos lá, tirar todas essas dúvidas, duvidosas! Vamos lá, começar a pergunta aqui do JHBSX, se o Buggy quando está dividido vira Many Pieces, quando ele está junto é One Piece, quando ele está dividido ele é muitas peças, o Nido é uma peça só, apesar do teor cômico, apesar que não dá pra falar que tem piada em One Piece, porque geralmente quando a gente rir, essas coisas acabam se tornando realidade, não é verdade? Esmama, One Halo, Hipopótamo, esse é meu karma, tá bom? Vai aparecer Barba Negra e Hipopótamo ainda, e vocês vão lembrar que eu sempre apoiei essa ideia, Mas apesar disso, a fruta do Buggy, eu fiz uma teoria sobre isso já, de que talvez ela seja realmente importante pra unir os pedaços de One Piece, porque a gente sabe que o One Piece hoje, ele não está completo, como assim? Pode ser as armas ancestrais que completam isso, a energia do coração do Luffy, mas mais importante que isso, A fala da Big Mom em One, quando ela está caindo lá, de Onigashima, ela diz, uma parte do One Piece está aqui, o que ela quer dizer com isso? Bom, sabemos que Pluton estava lá, então é muito importante essa fala dela, dela dizer que um pedaço do One Piece está em One, e significa que as outras peças podem estar espalhadas, quem sabe agora no mundo que afundou no passado, né? Mas tem que juntar essas peças, e o Buggy pode acabar sendo importante, tem-se a teoria de que talvez o mundo foi feito por usuários de frutas, então, sei lá, a fruta do Enel despertaram e feriu aquela ilha dos trovões, aí você tem Neslobe, que é sempre dia, que pode ser o despertar da fruta da luz do Kizaru, por que não o Buggy não foi utilizado pra fragmentar outras ilhas? Bom, sabemos que hoje eles são, na verdade, topos de montanhas, né? Mata a teoria? Não mata, ainda pode ter sido utilizado diversas outras frutas na composição do mundo em si, apesar de eu achar que a escala global pra um fruto é uma coisa muito além da compreensão. Só que também tem um ponto que a gente nunca presenciou muito bem, o Oddly não adentrou tanto nisso, que são o quê? Gigantes com Akuma no Mi. Imaginem um gigante com a fruta do fogo, a mera mera no Mi, ou com a fruta do Lau, imagina o tamanho do Rune que seria. Então, os gigantes, eles têm uma importância muito grande a partir desse ponto, por que adoravam Nika, a divindade que mais tarde se tornou uma Akuma no Mi. Vamos ter muitas revelações lá em Elba, ficou aquela pergunta mesmo? Eu mudo completamente de foco falando de One Piece, né? Sim, do Buggy. O Buggy pode acabar sendo importante pra unir os pedaços do One Piece lá na ilha final. Seria muito legal, daria uma importância pro personagem que ele não espera e nem nós. Essa fruta que ele ficou tão bravo de consumir, o Shanks assustou ele, ele engoliu, e aí até acabou criando essa rixa com o Shanks que ele não pôde mais mergulhar e pegar os tesouros do fundo do mar. Seria muito legal a fruta dele ser de suma importância, e não à toa, inclusive, estava na mão dos Piratas Roger. A fruta que vai unir os Many Pieces em One Piece. Legal isso aí, né? Vamos lá, pergunta do Cássio Carvalho Corretor. Será que as mentiras do Soap se tornando verdade durante a obra acontecem por influência da fruta Hito-Hito de Nica? Mesmo antes do seu despertar? Eu acho que acaba perdendo um pouquinho o brilho do personagem. Se o Oda explicar que não era o Soap que tinha essa magia das mentiras se tornar realidade. É uma coisa do personagem, é como você querer explicar o senso de direção do Zoro por alguma outra coisa. Tá bom? Que, sei lá, o eixo do mundo mudou e o Zoro não consegue mais se localizar. O Sanji gosta de mulheres por conta de alguma influência externa. São características únicas do personagem que entra na licença poética que o Oda não precisa explicar. E é o que torna belo esses personagens. Quando você explica muitas coisas, você fala... Então era isso. Então o Soap, o Soap, ele já precisa de um desenvolvimento de personagem urgente, tá bom? Teve dress rosa, foi legal, saiu com Deus o Soap. Mas ele precisa brilhar um pouquinho mais como um guerreiro de uma tripulação Yonkou. Aí chega lá o Oda e fala, não, as mentiras dele se tornam realidade, mas não era por conta dele, era por causa do Luffy. Então, se você for pegar até em retrospecto algumas outras mentiras que ele veio a contar, Quando inicia o arco mesmo assim, não tinha influência do Luffy ainda. Porque ele via falando que chegava pirata, chegava pirata, era uma mentira. E quando chegou, chegou o Luffy lá e realmente acabou acontecendo. Então antes do Luffy estar próximo dele ali, já tinha. Mas eu entendi um pouco o que você quis dizer aqui. The Nika está relacionado à coisa dos desejos e pode ser aquele que concede, inclusive, os poderes para essas frutas e tudo mais. Só que na minha humilde opinião, isso mata o Soap completamente. Tirar o brilho do personagem, a mágica dele, o nome dele é ligado às fábulas. Inclusive, o Soap vem de Aesopo ou Esopo, que é o pai das fábulas do nosso mundo real. E a história de introdução dele lá na Vila Sirup, dele gritando, olha os piratas. É uma das fábulas desse escritor, que é a fábula dos lobos. Era um menino que gritava, olha os lobos estão atacando. E ninguém acreditou e um dia os lobos atacaram, tá bom? Aí você tem Elbaf, que ao contrário, é fable, fábula. Então, eu acho ruim tirar isso do personagem, tá bom? É a minha opinião. Espero que não. Alan Danik. Shanks não apareceu em nenhum quadro enquanto Vegapunk faz seu pronunciamento. Será que ele vai aparecer para ajudar Luffy e os gigantes contra o Gorosei? E outra, talvez no século perdido, havia aeronaves. Mas os gigantes não podiam circular nelas pelo seu tamanho. E isso os tornou os únicos a usarem exclusivamente navios, sendo os primeiros piratas. Será por isso que Nick e Joy Boy estão relacionados aos gigantes, mais do que qualquer outra raça? É, duas perguntas, três, oito perguntas aqui. Eu acho que o Shanks vai aparecer. O Bug também não apareceu ainda, né? Respondendo aqui a pergunta que a gente estava falando sobre os pedaços, de tudo a fruta dele ter uma importância. Qual vai ser a reação do Bug ao ele descobrir, agora que tem diversos tesouros no fundo do mar e ele não pode mergulhar. Ele vai ficar com mais raiva ainda do Shanks. E o Shanks também vai ter a sua reação. Já vimos o Barba Negra, falta o Bug e o Shanks agora. Só que também tem essa coisa dos piratas Roger, né? Eu achei que até apareceu nesse ponto ali, quando o Ray D falou, não tire a coisa dos jovens e tudo mais. Porque o Bug agora pode ter um aumento na sua recompensa, assim como o Shanks. Tudo porque vão ser rotulados como os ex-piratas Roger. E agora o mundo sabe, pode aumentar ainda mais a recompensa dos dois, principalmente do Bug. Mas vai aparecer ainda, tá bom? O Shanks pode ter uma importância legal. Agora que você falou aqui, da gente ter naves no passado. E os gigantes serem os primeiros carpinteiros do mundo. Faz muito sentido isso daqui, tá bom? Por quê? O Shanks tem o Red Force. Antes da revelação do Shanks realmente ser aliado de Elbuff, tínhamos as teorias. Eu trouxe vários vídeos pra vocês aqui do Shanks. Ele tem uma ligação única com o Elbuff, pela sua temática Viking. O Oda se inspirou num anime chamado Vicky o Viking, da sua infância, tá bom? Onde o Vicky é exatamente como o Shanks. O navio desse desenho é o mesmo que o Red Force. Inclusive, anotem, eu adoro essa cena. O navio do Shanks vai abrir um monte de velas. Por isso que ele se move tão rapidamente. Anota aí, você vai ver. Igual tem na abertura desse desenho aí. O navio chega até a voar com o tanto de vela que abre. Mas, enfim, continuando. Por conta dessas temáticas. Tem Eric, o vermelho, que também era parecido. Você tem Tyr, que não tinha um braço. Então, tinha muitas lendas assim que você poderia conectar o Shanks diretamente a Elbuff. Principalmente por conta do seu navio, que é um Drakar. E só vimos isso com o navio dos piratas gigantes guerreiros. Beleza? Só que tem uma cena na série que é muito emblemática. Bem esquecida pelos fãs. Mas que eu gosto de relembrar pra vocês. Que é após Noa ser danificada. Os Reis do Mar, após salvar a ilha. Eles colocam ali o navio no chão. E eles conversam entre eles. E falam, ah, precisamos consertar o navio. Até o momento derradeiro. Que seria mais tarde a gente descobrir o que era o retorno dos soberanos. E eles falam, precisamos pedir a ajuda deles. Quem são eles? Que os Reis do Mar vão pedir essa ajuda. Um navio daquele tamanho, maior que uma ilha. Deve ter sido construído com toda certeza pelos gigantes de Elbuff. Num passado distante. Ou pelo menos eles ajudaram. Sabemos que os homens peixes estão ligados diretamente na construção da arca. Foi dito ali que eles construíram isso no passado. Mas nada impede que os gigantes não ajudaram. A construir aquela arca colossal. E são eles hoje que conseguem arrumar Noa pra toda a sua plenitude. Pro seu apogeu pra conseguir voltar a navegar. Talvez eles tivessem laços estreitos no passado. Os gigantes e os homens peixes. O que seria bem legal. Liga-se a temática dos piratas do sol. Esperando o retorno do Joy Boy. De Nika, o Deus Sol. E também Nika sendo adorado com a divindade do sol. Lá em Elbuff. Que são praticamente os únicos países. Mais Skype que citaram. Alguma coisa relacionada ao sol na série. Então os gigantes podem ser os responsáveis pela concepção original de Noa. Ou pelo menos ajudaram os homens peixes. Se as traduções forem corretas. E os homens peixes que criaram a arca. Interessante pra caramba isso daí. E o Shanks certamente ainda vai dar o seu pitaco. Quando a mensagem estiver terminada. Mas eu não acho que ele está indo pra Egghead pra ajudar o Luffy. Beleza? Descartem completamente a ideia de Shanks ajudando o Luffy em qualquer ponto da trama. A jornada não é o Shanks indo até o Luffy. É o Luffy indo até o Shanks como igual. Então isso quebra a mítica do encontro dos dois. Tá bom? Se acontecer alguma coisa ali meio fora. Meio distante. Como aconteceu em One. Mas o Shanks está procurando Barba Negra agora. E o Barba Negra está nas redondezas ali. Voltando pra Ratno Zoom. Não vamos ter o Ruivo por enquanto. Beleza? Adriano Oliveira 08. O Haki surgiu pra enfrentar usuários de Akuma no Mi ou o contrário? O Haki ele sempre esteve presente desde o nascimento dos seres humanos. Seria aquela coisa de você realmente expressar seu espírito. Sua força de vontade. Tivemos diversos guerreiros. Nos contos de Arabasta mesmo. Quando a Robin está lendo lá o Poneglyph. Ela já disse que 4 mil anos atrás teve uma guerra. Foi quando tivemos um guerreiro lendário que construiu o castelo de Alubarma. Tá bom? Então teve vários guerreiros ao longo do tempo que certamente foram aprimorando e aprenderam a usar o Haki. Eu não acho que seja... Ele nasceu pra uma contramedida das frutas. E nem que as frutas tenham nascido pra ser uma contramedida pro Haki. Porque o Kaido diz pra gente que quando o usuário desperta ele precisa alinhar o corpo e a mente com o seu fruto. E sabemos que o Haki você também precisa desse foco. Controlar, expressar sua força de vontade, seu espírito. Eles se complementam. Por que ninguém conseguiu despertar a fruta do Luffy ao longo do tempo? Porque como eu disse, quem comia essa fruta aí virava um bonecão de posto. Trabalhava em circo. O Luffy, ele aprimorou muito o Haki. O próprio Kaido diz que Haki supera tudo nesse mundo. Então as frutas, elas são a concepção do desejo da humanidade pela evolução. Talvez de tornar as coisas mais simples. Um pouquinho como as máquinas do Vegapunk que dá comida pra todo mundo gratuitamente. Qualquer tipo de comida. As frutas vieram pra facilitar isso. Então, pô, eu quero acender um fogo. O cara vai lá, faz um foguinho. Ah, eu quero uma jaqueta. Aí vira uma jaqueta. Quero um mote. Faz um mote, come um mote. Um kibidangô. Então elas nasceram no desejo. Tá bom? E o Haki, ele expressa a vontade. E talvez a criação das frutas esteja ligado diretamente ao uso do Haki. Certo? Talvez o Haki, talvez a força de vontade, é o que gera as frutas. Não tem essa coisa agora do Luffy? Que o limite dos seus poderes é praticamente a sua imaginação. Então talvez com o Haki, ele condensa realmente isso no que se tornou as frutas. Nica do passado. Tá bom? É uma junção dos dois. Só que o Haki, por ter essa parte mais emblemática da força de vontade do seu usuário. Ele sempre vai superar um fruto no final do dia. Né? Porque você tem desejo versus força de vontade. Qual é mais importante pra você? Aí depende. Você confio totalmente aqui na fruta e tudo mais. Vou usar o poder. Aí um usuário que tem aquela força de vontade de sempre voltar. Sempre vai conseguir superar. Por isso que você tem figuras tão imponentes como o Garp. Como a vice-alberante Doll aqui. Que derrubou um gigante usando somente o Haki. O próprio Kolbe. Tá bom? Então ele é um tema bem recorrente da série. Que tá ligado diretamente ao quê? Superação. Né? Então superação. Haki traz isso. O quanto você pode superar aquela realidade que você vive nesse momento. Então não são contramedidas. Na verdade eles se chocam. Mas também se combinam. Jefferson Costa. Queria que o Zoro pegasse a Chussui de volta. E você? Quais as espadas finais do Zorão? O ano? O arco do Zoro? Vamos voltar ao arco do ano. Onde discutimos bastante né? As espadas finais do Zoro. Tinha a possibilidade do Zoro ter uma espada forjada de Kairos aqui. Olha, imagina que legal. Uma espada feita de Kairos aqui. Porque até onde vimos Kairos aqui é indestrutível. Uma lâmina feita disso seria um absurdo. Surreal. Por que não colocar um caçador de recompensas tendo essa lâmina lendária? Como fazendo parte das doze? Seria super legal né? Fala a verdade. Mas enfim. Poderia ter uma lâmina feita de Kairos aqui. Nas lendas do Japão. A Yamata Noroshi. Quando é derrotada pelo deus Susanoo. Ele corta a cauda. E deixa cair uma espada lendária. Olha que coisa legal temática né? Para dar uma espada super da hora para o Zoro. Tudo bem, Ema é uma espada tematicamente muito legal. Eu acho ela muito top assim. O poder, os garraki, o dano que ela causa. Mas tinha diversas possibilidades. E agora o Zoro ele tem uma espada que não combina muito bem com a reta final. Que é a Shodai Kitetos. Pode pegar a Shodai Kitetos. Uma das duas lindárias que foi confirmada agora estar nas mãos do Gandhi. Do Gorosei Careca. Pode pegar, por que não? Seria interessante. Mas para isso o Gorosei tem que cair. Quando ele vai cair? Eu acho que não é momento em Egghead ainda. A Shodai Kitetos acaba sendo uma das 50. Então ele tem Ema e o Ado, o Itimonji. Que estão entre as 21. E seria muito legal ele ter uma das 12. Para lutar contra o Mihawk no final. Então tem boas possibilidades. Eu particularmente amo o Shusui. Ela combina com o Dural. Ela escolheu o Zoro. Quando o Ryuma entregou. Ele falou, a espada é pesada e tal. Mas você vê que não tivemos essa construção muito parecida com Ema. De sugar o Haki, do Zoro ter que realmente entender e controlar. Porque a espada já reconheceu na hora o Zorão como sendo descendente de Ryuma. Seria muito legal ele pegar essa lâmina. Mas ao mesmo ponto eu entendo que o Oda quer que o Zoro desperte as suas próprias lâminas negras. Então não quero dar uma para ele. Então o Shodai Kitetsu é um upgrade muito bom. Mas por que não termos uma obra-prima sendo forjada em Uana entregando para ele de presente. Só que para isso a Sandai Kitetsu teria que quebrar na minha opinião. Difícil o Zoro ele solta. Apesar que não né cara. Ele estava com a Shusui. Nem ligou. Falei, pega aí. Dá essa espada aqui. Dá essa Ema aqui. Pegou a Ema e devolveu o Shusui. Nem se importou. Isso aí eu não gostei muito não. Achei que ele tinha um pouquinho mais apego nas espadas. Mas pode acabar sendo isso daí. Diversos caminhos que o Oda pode seguir. Eu só espero que pelo menos a Sandai seja substituída. A Wado Itmondi não tem como porque está relacionada ao sonho dele. Ema já é garantida para o final da série. Já foi flertada para virar a Lâmia Negra. Falta uma. Pode ser a Tsurugi. Pode ser uma espada de Kairoseki. Pode ser a Shodai Kitetsu. Pode ser alguma outra arma das Doze Lendárias. Faz bastante sentido. Não é não? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Chego até aqui. Salve mais que especial para vocês. Tá bom? Deixa só uma perguntinha aí. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistirem. Fui. Fui.